Boa tarde pessoal, hoje nós estamos aqui no cemitério João Costa em Joinville para mostrar alguns descasos aqui do cemitério. Como vocês podem perceber, olha só que situação que está quebrado, ossada a amostra, como vocês podem perceber ali, olha só, logo ali na frente, andei reparando mais um aqui, olha só, que descaso aqui do cemitério, e isso aqui aparentada vez em quando vem aqui, só que temos que estar bem abandonado, como que aqui choveu bastante, né, olha só esse aqui, olha só, cheio d'água, quebrou, aquela parte vermelha ali como vocês podem perceber, é a madeira do caixão, né, olha só, que situação que está, isso, numa distância entre três, sepultura, aqui a lá está aberta, aí pula essas três, e mais uma aberta, como tem outras, várias aí também abandonada, né, então, é um descaso, tanto como os parentes dessas pessoas que estão enterradas aqui, e também o pessoal que faz a limpeza aqui do cemitério, né, outra ali também quebrada ali, ó, quebrada, provavelmente deve dar para ver alguma coisa dentro, né, só que todo cemitério tem a parte mais bonita, e a parte mais abandonada, toda, né, e todo cemitério tem esse tipo de situação, aham, 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 só que esse aqui não tem nada, aham, 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 vamos ver se tem mais algum aberto para gravar para vocês passarinhada que maravilha de deus outro quebrado aqui ó esse aqui também tem um caixão ali acho que vai chover elas passarem de novo lá e é isso aí pessoal espero que tenha gostado desse vídeo quem não é inscrito no meu canal se inscreva deixa seu like sua curtida compartilhe aperte para as notificações deixa seu like né que ajuda a bastante o canal e compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem né é um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo valeu e aí 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 e aí